Luto na televisão brasileira. Morre Rodrigo Rodrigues aos 45 anos. Apaixonado por esporte e música, o apresentador fez amigos por onde passou e conquistou uma legião de admiradores pelo bom humor e a competência. A televisão brasileira está de luto. Aos 45 anos, morreu nesta terça-feira, o apresentador Rodrigo Rodrigues, vítima de trombose venosa cerebral decorrente ao Covid-19. O apresentador estava internado por complicações do novo coronavírus. Desde o último sábado, estava internado na Unidade de Terapia Intensiva Hospital Unimed, Rio de Janeiro. Com bom humor característico e competência indiscutível, Rodrigo Rodrigues deixou a sua marca por onde passou. Desde janeiro de 2019, na Globo, o apresentador conquistou a confiança de todos os diversos colegas como se tornaram amigos também fora do ambiente de trabalho. A morte de Rodrigo Rodrigues abre uma ferida que vai muito além do profissional indiscutível dentro e fora da Globo. Dezenas de pessoas sentem a sua perda de um amigo e a família chora a perda de um parente que conquistou uma legião de admiradores. Rodrigo Rodrigues apresentou troca de passos pela última vez no dia 9 de julho quando relatou que um amigo com quem tiveram contato recente testou positivo. No dia 13 de julho, o apresentador fez o exame e também diagnosticou a Covid-19. Desde então, cumpriu o isolamento em casa com acompanhamento da equipe médica da Globo. Inicialmente, apresentou sintomas leves, como falta de paladar, olfato, mas disse que sentia bem. No entanto, a situação mudou no último sábado quando deu entrada no hospital com vômitos, desorientação e dor de cabeça. De acordo com o boletim médico do hospital, foi diagnosticada uma trombose venosa cerebral e o apresentador passou por uma cirurgia na noite de domingo para aliviar a pressão intracraniana. Nesta terça, porém, ele não resistiu e teve morte encefálica confirmada. Rodrigo Rodrigues foi um dos grandes nomes da televisão brasileira nas últimas décadas. Iniciou a carreira em 1995 na Rede Vida, embora fosse ingressar na faculdade de jornalismo dois anos mais tarde, em 2001. Aceitou o convite da TV Cultura para integrar a equipe e o programa Vitrine, apresentador por Marcelo Tassi. Rodrigo ficou lá até meados de 2003. Na sequência, teve passagem curta como repórter no SBT. Em 2005, mudou-se para a TV Bandeirantes e, em seguida, retornou à TV Cultura, dessa vez para ancorar o Cultura Meio Dia ao lado de Maria Júlia Coutinho. Ele permaneceu na função até 2010. Em janeiro de 2011, Rodrigo ingressou na área de onde não sairia mais o esporte. Assumiu a função de apresentador do bate-bola da ESPN Brasil. Ganhou espaço e admiração, graças à forma leve e descontraída de informar aos telespectadores. Mas, entre idas e vindas, também passou pela TV Gazeta, pelo Esporte Interativo e pela Rádio Globo, antes de ser contratado pela Globo no início de 2019. A carreira consolidada, Rodrigo Rodrigues chegou à equipe do esporte da Globo como reforço de peso. Começou com aparições em diferentes programas de esporte TV e apresentou em algumas oportunidades o Globo Esporte São Paulo. Em agosto, com mais um reconhecimento de sua competência, tornou-se âncora do Troca de Passes. Dentro e fora da televisão, Rodrigo Rodrigues tinha outra paixão que carregava desde a infância a música. Em participação, no Domingão do Faustão, em março de 2020, ele contou o interesse pelas artes que começou cedo com o desenho. Na sequência, veio o violão. Em 2008, montou uma banda especializada em tocar sucessos do cinema, guitarra, grupo que dividia o seu tempo entre o jornalismo e a música. Também encontrava espaço na agenda para escrever livros relacionados ao ambiente musical como As Aventuras da Blitz, Omanac, Música, Pop e Cinema. Rodrigo Rodrigues desempenhou suas funções com um brilhantismo e um gigante da comunicação brasileira do século XXI. Descanse em paz. Música Música Amém. Amém.